A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Além de orientações para a vida cristã no Pentateuco, nos Evangelhos e nas Epístolas, encontramos também nos livros históricos inúmeros exemplos de fé e fracasso espiritual que nos servem como alerta. É por isso que a CPAD convida você a estudar no terceiro trimestre de 2021, nas lições bíblicas adulto, O Plano de Deus para Israel em Meio à Infidelidade da Nação, comentadas pelo pastor e escritor Clayton Pomeranin. Serão 13 lições acerca das correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Em cada página, nos aprofundaremos sobre os êxitos e perdas dos principais reis de Israel e Judá. Veremos as realizações dos ministérios de Elias e Eliseu, e também estudaremos sobre os cativeiros dos reinos do Norte e do Sul. Tudo isso e muito mais você encontrará nas lições bíblicas adulto, disponíveis para alunos, professores e também nas versões ampliada, capa dura e digital. E nas lições bíblicas jovens, um tema de grande importância, vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, comentadas pelo pastor e escritor Israel Trota. Com ela, entenderemos sobre a atualidade das mensagens dos profetas Ageu, Joel, Abacuque e muito mais. Lições bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Não perca tempo e adquira hoje mesmo o seu exemplar. www.cpad.com.br ou visite uma de nossas lojas. Teremos um grande prazer em recebê-los. A venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Aprenda mais sobre as riquezas contidas na palavra de Deus. CBAD, a editora da Escola Dominical. Aprenda mais sobre as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido por subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 12. O Diaconato. Meus caros irmãos, pastores, professores, alunos e superintendentes da Escola Dominical. Na lição de hoje, a décima segunda do segundo trimestre, que tem como título O Diaconato, trata-se de lição importante para a vida organizacional das igrejas locais, pois evidencia o papel daqueles que, a exemplo do que ocorreu em Atos, capítulo 6, cooperam nas atividades de assistência aos necessitados e também nas atividades de apoio às atividades pastorais. A Assembleia de Deus no Brasil, ao longo da sua história, tem consagrado milhares de servos de Deus na função de diácono, os quais iniciam sua vida ministerial. que o Senhor nos ensine, nos edifique, pelo Espírito Santo, através dessa preciosa lição bíblica. Está escrito na Palavra de Deus, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, 13. O crescimento vertiginoso da igreja, nos seus primórdios, trouxe diversos problemas. Entre os conversos, havia pessoas de outros lugares, além de judeus. Os problemas espirituais e sociais não tardaram a surgir. O evangelista Lucas, médico e escritor dos artes dos apóstolos e do seu evangelho, registrou o que ocorria naqueles dias, quando a comunidade cristã cresceu grandemente e surgiram diversos problemas, inclusive de ordem social. E os líderes da igreja resolveram reunir a assembleia e buscar a solução para o atendimento daqueles problemas que afligiam os irmãos carentes. A tarefa era um grande desafio. Ou eles cuidavam da evangelização ou do discipulado. Ou cuidavam da parte social. Por decisão sábia e unânima, escolheram sete homens com qualidades exemplares para cuidar daquilo que chamaram de importante negócio. Que era dar assistência aos novos convertidos nas suas necessidades básicas. Muitos que aceitavam a Cristo ficavam em situação difícil. Rejeitados por suas famílias, expulsos de casa e desprezados da sociedade judaica. Assim, ante uma crise de caráter humano, os apóstolos tiveram que tomar medidas que serviram de base para a criação do cargo ou da função de diácono, que faz parte até hoje do Ministério Ordenado nas Igrejas Cristãs. Mas temos então esse importante assunto. A instituição de diáconos. Qual o significado da palavra diácono? A palavra diácono, do grego diákonos, significa basicamente, entre aspas, aquele que faz trabalho, serviço ou ajudante que presta serviços voluntários, sem referência particular ao seu caráter. Ocorre no Novo Testamento, em alusão aos criados domésticos, como em João, capítulo 2, 5, 9. Ou também se refere a empregados, entre aspas, domésticos, conforme João 2, 5 e 9. Ou seja, diácono quer dizer, de maneira bem simples, alguém que é servo, submisso a um senhor ou um patrão. Mas também a palavra diácono quer dizer um servo ou ministro, no contexto do Novo Testamento. Para a nossa cultura eclesiástica, parece difícil admitir que um diácono seja um ministro. No seu significado etimológico, essa palavra tanto se refere a um servidor subalterno, que trabalha como servo de um senhor, como assistente ou um discípulo. refere-se também a ministros, mestres das coisas de Deus e que atuam em favor de Deus. Você pode ter ideia disso em 1 Coríntios 3, 5, 2 Coríntios 3, 6, Efésios 6, 21. Em especial, também uma referência a um mestre, o pastor cristão, no sentido técnico, um diácono, uma diaconisa. Diácono, ministro ou servo, não é? É um substantivo com o significado de ministro, servo, assistente. Então veja, como foi a instituição dos diáconos na Bíblia? O ministério, o serviço dos diáconos, surgiu a partir de uma bênção e de um problema e de uma murmuração. A bênção foi o crescimento extraordinário dos que criam Jesus e o aceitavam como salvador, deixando o judaísmo e outras religiões e tornavam-se cristão. O problema foi causado pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvos dos gregos ou gentios que aceitavam o evangelho. A murmuração foi a reclamação desses que se julgavam discriminados pelos líderes da igreja em relação ao atendimento de suas necessidades básicas. Diz o texto bíblico, Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E exparecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoron, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosérbio de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes orando lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito no número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé. Atos 6, 1 a 7. Mas os líderes da igreja foram sábios. Não procuraram resolver tamanha questão sozinhos. Reuniram a multidão, em assembleia, ou a eclésia, a igreja. E elegeram sete homens com qualidades exemplares sobre aquele importante negócio, para que os líderes pudessem perseverar na oração e no ministério da palavra. Podemos ressaltar que, na maioria das igrejas, os diáconos estão desviados da função para que forem instituídos, que foi cuidar da assistência social aos carentes. Mas sua escolha é de grande valor para o funcionamento ministerial das igrejas cristãs. Concluindo, dizemos que o diácono oficial da igreja, que pode exercer diversas tarefas, todas muito importantes, nas igrejas locais, não deve ser considerado um subalterno dos superiores, superiores, entre aspas, da igreja. Os diáconos foram instituídos para cuidar de importante negócio. Quando a comunidade cristã cresceu, surgiram problemas que demandavam atenção e cuidado, principalmente quanto aos necessitados e carentes sociais. Hoje, eles são utilizados em trabalhos diferentes, como recolhimento das contribuições no culto, na distribuição dos elementos da ceia do Senhor, e seu valor deve ser considerado pela liderança das igrejas. Em sentido, o lato, a rigor, com base na palavra de Deus, todos somos diáconos, pois todos somos servos de Deus. Que Deus nos abençoe e que continuemos a aprender através do Espírito Santo nessas lições. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical. 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 Obrigado.